Oh Deus de Israel, eu sei Que não vinha a este mundo pra adorar outro rei Os leões estão ungidos sem parar Meu louvor incomodou a todos que são contra Ti, oh Jeová Nada pode intercalar o louvor do meu coração Dos manchares eu abro mão, os malachos eu quero não Estou aqui como Daniel, com os olhos focados no céu Com o risco de morrer, pois o que importa é obedecer Senhor, não vou dividir Minha adoração exclusivo é O meu coração vivo só pra Ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Nada pode intercalar o louvor do meu coração Dos manchares eu abro mão, os malachos eu quero não Estou aqui como Daniel, com os olhos focados no céu Com o risco de morrer, pois o que importa é obedecer Senhor, não vou dividir Senhor, não vou dividir Minha adoração exclusivo é O meu coração vivo só pra Ti Não abro mão do céu Mesmo diante da morte Prefiro ser fiel Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Direito Senhor Ele é meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza Ele me livra do laço do passarinho E da peste deliciosa Ele me cobre com Suas pernas E debaixo de Suas asas Estarei seguro Eu não tenho um espanto noturno Nem enverta que vou ver de dia Nem peste que ande na escuridão Nem mornandade que eu sou e ao meio-dia Não importa quantos caiam do meu lado Direita, esquerda, eu sou protegido Se eu for fiel, eu colperei o céu Ele é meu Deus Ele é meu Deus Ele é meu Deus Ele é meu Deus Vivo só pra Ti Vivo só pra Ti Não abro o mão do céu Eu perdi a dinamote Prefiro ser fiel Eu perdi a dinamote Eu perdi a dinamote Eu perdi a dinamote Meu Deus Eu quero que você aplaque Eu sei como mais forte esse furo Obrigado.